A gente comprou a aranha, a gente comprou a planta canícora pra... É só pra lembrar que você tem que regar ela, sabe? E pra lembrar que você tem que regar ela. Não comeu nenhum, certo? Não, comeu não, é só pra lembrar que você tem que regar ela, não, não come. Tem, deixa eu ver. É que eu não alcanço aí o fundo. Não sei que mesmo que eu, mas... Nossa, como é que aí tá botando aí com os insetos? Ó, aqui ela tá comendo um, certo? Ela comeu um aqui, ó. Não, ela comeu um aqui, ó. Aqui, ó, esse aqui, ó. Sim, mas olha aqui, ó, as perninhas dele aqui, ó. Esse aqui também, ó. Sim. Nossa, que da hora, né? Não, eu assustei você pra você lembrar que tem que dar água pra ela também, tá? Você pode virar dessa paixão, hein? Sim, mas, Ana, a primeira aguada tem que dar ao pai. Tá. Você tem medo, né? Pera aí. Não, eu posso jogar água que eu não sei como é que rega uma planta carnívora. Pô, foi um inseto aqui e outro aqui. O que eu ia me acordar aqui, eu tava trabalhando. Minha mãe tá com o peso na consciência que tá lá onde pôr a casa. Tá todo mundo morrendo de cansado. Vai ali, hein, pra casa. É, ó. É bom que aí demora mais pra sair já. É, ó, ó. Tá bem, Nourinho? Ó, um pouquinho de água aí, ó. Vai vazar lá por baixo. Que maravilha, hein? Aí já vaza, já sai. É bom que ela não... É da venda. É, é isso que eu ia falar. Não retém água, não dá venda. Nossa, mas esses aqui não comeram nada, hein? É, calma. Quando é hora... Deixa eu ver, vamos fazer um teste, mano? Um negócio? Não, não, não tem vídeo. Berenice? Tá brincando, é claro que eu acho que eu falei isso que é o Berenice, não. Caraca, velho. Agora acabou mesmo a gasolina, não tem mais nada. Pior que o carro... Já viu um carro blindado sem gasolina, mano? Eu só tenho que andar com ar ligado, essa bosta. Isso aqui não é pra pobre, não, é? Não dá pra andar com vida aberta, senão o vídeo bate e racha. Já viu, é um empreendês. Acabou a gasolina toda do carro, se nem isso vai dar pra chegar no posto. Tá feliz por quê? Estamos chegando aqui no posto, ó. Antes de acabar a gasolina. Porque ele esqueceu de abastecer. Puta, eu não devia ter deixado o rapaz passar. Precisa acabar a gasolina, eu vou ter que ficar empurrando o carro aqui no shopping. Eu vim pelo shopping, que é dentro do shopping, não tem relevo. Se acabar a gasolina, eu consigo empurrar o carro até chegar na bomba. E aí, quem dirige enquanto isso? É, aí, quando eu tô nascido pra dirigir. Mas já estamos ali poucos metros. Aqui, se acabar a gasolina, eu tô tranquilo, porque daqui eu consigo empurrar o carro. Empurrar um blindado, Luciano? Nunca empurrei um carro blindado, essa é a vó. Que nem os caras lá que empurram a Ferrari lá. Vocês já viram, não tem mais nada de gasolina, tá andando só no cheiro. Olha ali, olha a bomba ali, ó. Tá logo ali, ó. É, já imaginou parar aqui agora? Não, você vai parar aqui, tá fácil, tá na descida. É. Ele desce até sozinho até a bomba. Caramba, hein, mano. Chegou! A que ponto chegamos, não tem dinheiro. É, não, o interior tem, mas você calculou errado, eu tinha feito... Você viu no YouTube, eu já pago as contas com a bomba do dinheiro, aí vamos abastecer. É, mas eu tinha feito as contas corretas, viu? Não, você fez certo, eu fui querer minhona. Safado. Prioridades, mano, minhona ou gasolina? Eu preferi o minhona. Não é, mas agora tem a gasolina também. Agora tem gasolina em nenhum. Pronto, aí, ó. Já tá com um quarto de tanque, tô mais tranquilo agora. Deu 49 e 48. Agora eu sei que eu não vou acabar a gasolina. Deu 48. Deu 49 e 38, ó. Ótimo, sobrou uns centavinhos. O vô que deu o dinheiro aí, muito obrigado, seu velhinho, por essa gasolina. Lembrando, já é o tempo, tá, amor? Lá, que eu te conheci, né? Que o vô estava me dando 50 mil reais pra cor de gasolina. Pra ir pra praia. Certas coisas não mudam, né, amor? O carinho não muda, né? É, às vezes é igual, você sempre trata ele bem com tudo que você pode. Assim, você dá o melhor pra ele sempre. E ele te agrada com 50 mil reais. É incrível. Como é que eles vão fazer aqui? Caramba, só de ir lá e voltar já gastou um negocinho ali, ó. Daqui a pouco tem que abastecer de novo. 50 conto, não dá pra nada mais. Vamos ver se tá até o dia de receber, mas acho que não vai dar, não. Olha só, o que que você fez, amor? Fiz um pão de queijo sem ovo. Porque você é alérgico a ovo, né? Que maravilha, hein? Pra ver se você come, você passa muito mal. Como você gosta muito, pão de queijo. É que eu deixei bem macio. Nossa, o cheirinho tá bom, hein? Tá bem macio. Eu vou pegar aqui um pedacinho e enxergar pra ver. Tá aqui jogando o jocinho todo. Ui! Ai, não, mano. É, não dá. Deixa aqui esfriar um pouquinho. Põe no ar, fila. É, põe no ar, esfriar, esfriar, sai, tá. Aí eu vou ver a massa, eu vou fazer tudo, hein? O cheirinho tá maravilhoso, a textura também parece muito boa. Eu só vou experimentar, né? Ó. Vai experimentar, amor? Eu vou, eu não gosto de pão de queijo. Ó, tá muito quente, mas ó. É, tá bem, nossa. Mas parece ser do bom, né? Eu não gosto de pão de queijo, por isso que eu vou experimentar. E não vai óleo. E eu comeria. Mas porque eu não gosto do gosto do queijo. Eu não como muito não, amor. Senão vai dar sem muita leirância. Agora quero ver eu. Tá cheirando pra ele? É, eu morro pra um pedacinho. Põe que tá muito quente, vem aqui na sua boca. Não falei que ia teimar a boca, goloso? Nossa, boa! Gostou? É, gostou o melhor que você vai fazer. Como é que chama? É, pão de mandioca. Olha, muito bom. Purê de mandioca, água e polvilho e sal. Ué, não tem queijo? Não. Mais um quarto que eu sei que. É um... Engana tonto. Ó, mas tá queijudo, ó. Nossa, eu gostei disso aí, ó. O que que faz ele ficar com essa... Porfigo. Caralho, que legal. Eu sempre achei que era o queijo. Pô, mano, ó. Ó como é que tá o diesel aqui. Tá quase acabando, né? Eu tenho, né? Eu gosto de deixar de um quarto pra cima, mas nem é esse problema. Meu aditivo acabou, velho. Eu tô tentando comprar outro, velho. Eu fui ver no Mercado Livre, velho. Velho, 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 velho. Tá louco? Mano, tem aditivo lá de 25 reais, mas aí o frete é 15 reais. E chega, tipo, daqui a uma semana, tá ligado? E eu preciso abastecer essa porra. E não dá pra abastecer sem pôr aditivo, né? Aí, beleza. E esse é o miudinho, né? E aí eu fui ver. Tem um outro também lá, que é 110 reais no Mercado Livre com frete grátis. Que entrega, que é aquele de um litro que eu tinha antes. É... O problema é isso aqui, né, meu filho? É o dinheiro, né, mano? Aí vai vendo. Eu falei, eu vou ligar na concessionária, né? Aí eu vou lá e já pego. Sabe quanto que tá na concessionária o meu negócio, cara? Que no Mercado Livre, da loja oficial da Volkswagen também, que vende concessionária, eu sempre compro de lá. Mano, no Mercado Livre, com entrega, também que demora uma semana pra chegar, 112 reais. Na concessionária, 150, cara. Que isso, velho? Você tá doido, né? Então, agora eu não sei, mano. É um negócio simples, é abastecer o carro. Aí, tipo, o carro tá com poucas vidas, por quê? Porque eu tô com pouco dinheiro, tá ligado? E é isso que agora pra você, seu carro, eu preciso comprar o aditivo, mano. Você tá louco, velho. Mas eu achei curioso, quis compartilhar com vocês essa questão, né? Como é que pode, mano? Você comprar no Mercado Livre, e os caras com o frete, entrega na tua casa, o frete grátis, vamos dizer. Mas, assim, você não gasta nada. É mais barato que, sei lá, na concessionária pegar, velho. Tá louco, pô. Eu vou ter que fazer isso, não. Eu vou ter que fazer um planejamento, porque o diesel, ele dura 15 dias, né? A última vez que eu abasteci esse diesel aqui, tá fazendo uma semana, mas esse diesel tá com aditivo, então eu aguentaria 45 dias. Eu vou precisar pegar a estrada com esse carro aqui, na próxima semana, na quarta-feira. Na quarta-feira, acho que eu vou pegar a estrada com ele. Então, eu precisaria ter esse diesel na quarta, e esse diesel duraria duas semanas, hein? Duas semanas já dá tempo do aditivo chegar, né? Então, acho que eu vou comprar no Mercado Livre mesmo, mano. Falei, caralho, velho, que bagulho caro da porra, mas é foda isso, não. Você não pode, tipo, só abastecer o carro, porque é a questão que eu rodo pouco, né? Você tem que planejar, velho, pra abastecer o carro. Tem que pensar, bom, o São Paulo diz aqui, que é o mais prático seria encher o tanque e foda-se, que é o que eu faço com a gasolina, né? A gasolina do Renegade mesmo chegou a ficar aí, sei lá quantos meses, seis meses quase, pra gastar um tanque, tá ligado? Aqui não, o que se eu encher esse tanque aqui, ao menos quando eu tô viajando, né? Eu enchi o tanque dela no dia que eu comprei, que eu não sabia desse problema do diesel, no dia que ela chegou lá em casa, né? Eu enchi o tanque, demorou meses pra gastar ele, depois que eu soube desse problema, eu passei a só pôr a gasolina, o diesel que eu vou usar. Vou rodar 100km, põe 10 litros, põe uma margenzinha, né? Como se o carro tivesse 10km por litro. Vou rodar 200, põe 20 litros, aí eu vou, volto, chego e tô sempre com esse diesel assim, um pouquinho, sempre com o aditivo também. Porque aí o carro roda pouco, né? Mas que caralho, sou, agora eu tenho mais esse problema. Ainda se pelo menos chegasse no outro dia, né? Mas o negócio parece que eu vou chegar lá na semana que vem. Parece que a gente tá de volta no passado, não é não? Com esses negócios assim, a gente acostuma bem, né? Só falar, tô mal acostumado e tal. Mal acostumado não, estou bem acostumado, que a gente acostumar com coisa boa, né? No caso aqui, você comprar uma coisa e já entregar no mesmo dia, entregar no dia seguinte, que é o padrão do Mercado Livre. Eu sempre compro as coisas lá, ó, chega amanhã, meu filtro é esse. Aliás, o Mercado Livre devia ter um filtro também pra ordenar por data de chegada, tá ligado? Porque lá ele tem por preço, tem um monte de filtro, mas não tem um que é por data de chegada, pra certas coisas assim. Aí você tem que abrir anúncio por anúncio, anúncio por anúncio. Eu achei um que chega na sexta, né? Tipo, os de 110 chega daqui a uma semana. Tem um que chega depois de amanhã, que ele custa 116. Então, tipo assim, eu pagaria 6 reais a mais, poderia até pagar, não sei, mano. Mas é foda, velho. Aí eu já liguei na concessionária, já tô aqui pensando, bagulho que não era nem pra pensar, mano, é só parar o carro lá, bota a gasolina e vamos rodar, né? Era assim que deveria ser. Mas enfim, né, mano, são as peculiaridades aí do motor diesel, né, pra quem roda pouco, né? Diesel foi feito pra você rodar bastante, né? Mas é uma delícia, né, mano? Essa que é a questão. Tem esses problemas, tem, mano, daqui a pouco eu pôr o carro ali, vou andar com ele, vou na academia agora com ele ali. Já passa, mano, fala, vale a pena, mano, passar uns perrengues, mano, que é uma delícia, é muito boa. Maldade, rapaz que um homem jamais pode sonhar, tudo que sua alma de fato necessita.